Fala aí, Juliano, beleza? Cara, eu tô sabendo que tu tá na igreja, pô, legal, bacana, cara. O que que você faz lá? Então, eu sou um levita, tá ligado? Eu sou um levita na casa do Senhor. Ah, é? Você é um levita? Levita. Mas exatamente o que você faz na igreja? Ah, como assim? Eu sou um levita. O que que eu faço? Eu sou um levita. Ah, é? Quer dizer, então, que você está levitando lá na igreja, é isso? Ah, qual foi? Eu sou um levita na casa do Senhor. Levita, ó, o levita canta, né? Faz parte do Ministério de Música, entendeu? Então, a gente tá, assim, a gente faz parte desse grupo aí, né? Os levitas, né? Sou levita na casa do Senhor, tá ligado? Fala aí, abençoado. Tudo bem? Você gostou da minha encenação? Não, né? Eu também não gostei, não. Aliás, eu encenando sou pior do que tocando. Então, parei com a encenação, ou eu volto a tocar, que também já não é grandes coisas. Eu vou parar de tocar também, mas não vou parar de trazer aqui um conteúdo pra você. E no vídeo de hoje, esse é um vídeo do quadro Asneira Gospel. Isso mesmo, Asneira. Coisa que a gente fala que não tem nada a ver com nada. Você é um levita na casa do Senhor? Levita? Que levita? Você tá aí levitando. Ser descendente da tribo de Levi? Não, a menos que você me prove isso, você não é levita quase nenhuma, nem eu. Nem o Azaf Borba, que tem nome de Azaf, que Azaf foi um levita famoso lá no tempo de Davi e Salomão, se eu não me engano. Nem o Azaf Borba, que tem esse nome, que também toca e que é cantor, nem ele é levita. Então, você é levita? Levita coisa nenhuma. Gente, olha, não leva pro lado ruim, é uma brincadeira, não leva mal falar assim. Mas é uma coisa muito errada dizer, quando você participa do Ministério de Música, você dizer que é um levita na casa do Senhor. Eu sou um levita na casa do Senhor. Por que levita? Veja bem, esse hábito de falar isso, decorre do fato de que haviam muitos levitas, que eram destinados para fazer, executar essa parte, lá nos tempos antigos, lá de Davi e tal. E antes disso também, eles já eram separados para fazer os serviços que eram do tabernáculo e depois, posteriormente, os serviços lá no tempo. Mas os levitas, de forma geral, eles foram separados para fazer todo o serviço que era relacionado às atividades religiosas, digamos assim. Você vai ver lá em Números, no capítulo 1, versículo 50 até o 53, que vai falar lá que os levitas foram separados para fazer isso e aquilo. E dentre eles, tinha lá os porteiros, tinha os cantores, tinha os... Enfim, os diversos serviços que se faziam naquela época, era tudo feito pelos levitas. E dentro da linhagem de Levi, os levitas são da linhagem de Levi, que é o terceiro filho ali de Jacó, né? Jacó, Rubem, Simeão e Levi, foi o terceiro... Eu acho que é isso. Se eu errei, desculpe aí, tá? Você dá uma lida aí na Bíblia, aproveita para você ler a Bíblia também e depois você me fala aqui, tá? Mas os levitas eram descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó. E eles eram destinados, eram separados para fazer os serviços do Senhor. Os trabalhos religiosos, de forma geral. E dentre eles, tinha também aqueles que descendiam de Arão, né? Arão e Moisés, talvez os nomes mais importantes aí, dentre os levitas. E Arão, que era o sacerdote lá no tempo de Moisés, os descendentes dele. Continuaram, a linhagem ali passaram a ser os levitas específicos do sacerdócio. E os outros levitas faziam os outros trabalhos. Os levitas cuidavam do templo, cuidavam do tabernáculo anteriormente, depois do tempo. E os levitas, de forma geral, faziam todo esse trabalho. Se você quer traçar um paralelo hoje, dizer, ah, eu sou um levita na casa do Senhor. E aí você quer entender que é uma... Você está traçando, fazendo um sentido figurado, né? Um paralelo aí da igreja com os tempos bíblicos lá de trás, né? Então você vai pensar assim, ah, eu estou traçando um paralelo. Mas se você fala, traça esse paralelo, falando de levita, ser levita. E se você é um levita, você, sei lá, pode ser um monte de coisa na igreja. Porque quem é separado hoje para fazer o trabalho? Mais especificamente, né? São os pastores, os diáconos, tem os obreiros de forma geral, tem os músicos, tem o tesoureiro, tem os funcionários de forma geral que cuidam do templo, que cuidam da administração da igreja. E, enfim, tem uma série de funções. Então todos esses são levitas. Então quando alguém fala assim para você, o que você faz na igreja? Eu sou levita. Ah, você é levita, mas você faz o quê? Eu quero saber o que você faz. Você é levita? Você faz o quê? Você é o porteiro? Você é o pastor da igreja? Você é o diácono? Você, enfim, é o tesoureiro da igreja? Você, enfim. O que você é? Dizer que sou levita não diz nada, tá? Se você é músico, você também é um levita. Se você é pastor, você também é um levita pensando nesse paralelo, né? Traçando esse sentido figurado. Se você cuida ali da entrada da igreja, você é o recepcionista ali, você é um levita. Você está trabalhando ali, você foi separado para fazer a obra. Os levitas eram separados também para fazer esse serviço da época lá, do tempo deles, né? Então, no nosso tempo, os levitas seriam esses. E eu nem gosto desse termo porque, enfim, quando você fala, ah, nós somos levitas na igreja, se você generalizar mais, todos os cristãos são levitas. Porque todos foram separados para fazer algum trabalho na igreja. A Bíblia recomenda isso, né? Que nós temos que pregar a palavra, nós temos que trabalhar o tempo todo, todos nós, todos os cristãos. Então, quando nós, mesmo não trabalhando diretamente na igreja, fazendo algum trabalho lá, fazendo alguma coisa ali especificamente, no dia a dia nós fazemos. Nós, no momento oportuno, nós pregamos um pacotinho, nós fazemos alguma coisa, nós, enfim, trabalhamos de alguma maneira para o reino. Então, se pensar do ponto de vista de que os levitas são aqueles que foram separados, hoje todos os cristãos são levitas. Mas, especificamente, não sendo muito genérico, o maior dos levitas na igreja seria o pastor. Né? Porque tem essa função específica. Ah, mas ele seria, ele é o sacerdote, mas é levita. Ah, então os outros que não seriam o pastor seriam os outros levitas. E, dentre os outros levitas, tem lá, inclusive, os outros auxiliares, tem os porteiros, tem os recepcionistas, tem o pessoal, tem o tesoureiro, tem todo mundo. Enfim, e dentre eles está lá você que toca. Então, não responda mais para ninguém, dizendo que você é um levita na casa do Senhor. É levita coisa nenhuma. Nem você é levita, nem eu sou levita. Nós somos cristãos, nós somos músicos. Por exemplo, nós trabalhamos no Ministério de Música da Igreja. Isso sim, é uma resposta mais adequada. Então, esse quadro aqui, gente, é o Asneira Gospel, que é justamente para a gente entender o que é uma Asneira Gospel e não falar mais isso. Eu quero até mostrar para você como que essa questão do termo levita, como que ela é vista lá na Bíblia. Olha só. Sendo, pois, isso lá em 1 Crônicas 23, de 1 a 5. Diz assim, Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel, e reuniu-o a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. Só aos sacerdotes e levitas é porque o que era da linhagem lá de Arão eram os sacerdotes. E levitas eram os outros levitas. Sacerdotes também eram levitas, tá? Mas eles se separam aí. Sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38 mil homens. Olha, 38 mil homens levitas. Destes havia 24 mil para promoverem a obra na casa do Senhor, e 6 mil oficiais e juízes, e 4 mil porteiros, e 4 mil para louvarem ao Senhor com instrumentos, que eu fiz para o louvar de Davi. Então, repare, olha, 38 mil homens. Desses 38 mil, tinha 24 mil para fazer a obra. Tinha 6 mil para fazer, que eram os oficiais e juízes, e depois tinha 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem. Eles tinham os que cantavam, tocavam. Repare que os levitas eram o menor número, né? Quer dizer, os levitas não, eu dizendo levita também. Os que louvavam, os que eram da parte do Ministério de Música naquela época, era um número menor, 4 mil. 24 mil era para fazer os serviços lá, as sobras que tinha na casa do Senhor. Então, dizer sou levita, não quer dizer que você é um músico na casa do Senhor. Não vamos falar mais essa asneira gospel não, tá, gente? Acabou por aqui. Se você não quer que o seu colega, né? Seu irmãozinho lá da igreja fale outra besteira como essa, envia esse vídeo para ele. Envie para todo mundo. É para a gente parar de falar besteira. Gente, fique na paz. Esse vídeo aqui é só uma maneira que eu encontrei de trazer alguma coisa que é importante para o nosso crescimento, para a gente conhecer um pouco mais. Nós somos vistos muitas vezes, nós como músicos na igreja, somos vistos muitas vezes como aquele grupo que não gosta de orar, como aquele grupo que não gosta de ler a palavra. E por conta disso, aliás, tem muita razão nisso, né? Porque quando nós não temos uma leitura, nós não conhecemos a Bíblia, nós falamos muita besteira. E só tem muitos pastores também que falam besteira. Mas o fato, quando nós que somos músicos já somos vistos por uma classe de gente, de cristãos, que não é muito dada a leitura, que não é muito dada a oração. Então, quando a gente comete um erro, a tendência é que a crítica seja mais acirrada ainda, né? Então, vamos lá. Vamos mudar um pouco esse panorama aí. Vamos passar a ler mais. Vamos passar a orar mais. E vamos passar a falar menos asneira, tá? Esse quadro aqui é o quadro que fala sobre asneira gospel. E se você conhece outro tipo de asneira gospel, comente aqui que eu vou gravar esse vídeo. Com muito prazer, tá bom? Um grande abraço para você e fique na paz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.